O que vocês estão vendo aí nos slides agora, pessoal, é exatamente um extrato do edital mostrando a composição das provas para as oportunidades de nível superior, beleza? Então a gente tem aqui o analista judiciário e a área judiciária, temos aqui também o oficial de justiça e os outros dois analistas que estão mais relacionados à parte de tecnologia da informação, tá? Um primeiro adendo que já vale a pena comentar com vocês aqui em relação à composição das provas é o seguinte, né? Não há no edital que foi publicado agora a presença da disciplina direito das pessoas com deficiência. Se você já está estudando para concurso há mais tempo, você sabe muito bem que por determinação de resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é obrigatório em concursos de tribunais que tenha a cobrança da disciplina direito das pessoas com deficiência. Meu palpite, Arthur, é que isso aqui foi o estagiário lá fazendo o copia e cola do edital de 2014, aquele estagiário da FCC que já está ali no piloto automático e tal, passou batido ali pelo pessoal da revisão, né? E com certeza, nos próximos dias, a gente vai ter uma retificação desse edital. Não é a primeira vez, né, Arthur, que a gente vê esse tipo de situação acontecendo? Eu acho que é o mesmo estagiário que fez o edital do TRT de São Paulo. Ah, certeza. E ele copiou, né? Ele colocou o regimento do Tribunal de Pernambuco no edital do Tribunal de São Paulo porque ele pegou o edital certinho. Ele deve ter um padrinho forte, porque até agora não perdeu o emprego, mas esse estagiário, ele continua lá, né? Então, fiquem absolutamente tranquilos, porque isso será modificado com certeza absoluta, tá bom? Vamos voltar no slide aqui, então? E aí eu queria mostrar para vocês, ó, que a gente vai ter uma composição de prova aqui, pessoal, de uma prova objetiva com 50 questões, 20 da parte de conhecimentos gerais, 30 da parte de conhecimentos específicos, que tem aí uma leve diferença conforme cada cargo e especialidade, né? Conhecimentos específicos com peso 2, duração de provas de 4 horas e 30 e, percebam aqui, para cargos de nível superior, a gente vai ter também a presença do estudo de caso, tá? Vai ter slide aqui mais à frente, onde a gente vai falar especificamente sobre o estudo de caso, tá? Então, é só para já chamar a atenção aqui para vocês em relação à presença do estudo de caso, né? E depois a gente vai falar também um pouco mais detalhadamente da composição das matérias, de cada um desses cargos, né? Então, nesse slide aqui, eu queria até aproveitar agora para ter um pouco de interação aqui com o Bayron e com a Amanda, que a primeira coisa que me chama a atenção aqui, o Bayron, depois eu vou pedir para a Amanda comentar também, é o tempo curto para se resolver 50 questões e responder a duas questões do estudo de caso, né? E aí, dentro desse contexto aqui de tempo exíguo para resolver a prova, qual seria, assim, para a gente conseguir avançar aqui mais nos outros conteúdos, a principal dica que você daria para o pessoal nessa preparação de reta final em relação a lidar com o tempo exíguo, depois quero ouvir a Amanda também, afinal de contas, vocês dois têm bastante experiência em concurso da FCC, CLDF que vocês foram aprovados, foi FCC, né? E vocês provavelmente passaram por esse desafio aqui também. Bom, pessoal, o que a gente faz normalmente, né, é olhar em relação ao peso, né? Então, nós temos aí 30 questões de conhecimento específico e o peso é 2, né? Então, obviamente, se for para deixar, para chutar alguma questão por falta de tempo, né? Foi o que aconteceu comigo no concurso da CLDF, que foi a banca também é FCC, só que eram 30 questões, tanto no básico quanto no específico, e eu foquei diretamente as questões no específico, né? Como tinha mais domínio sobre o assunto também, era a minha área, então a dica que eu dou para todos vocês é isso, montem uma estratégia, obviamente não estou falando para deixar de estudar o básico, isso não, né? Até porque quem for passar vai ter que ir bem nas duas áreas, né? Tanto no básico quanto no específico, mas eu começaria a prova pelos conhecimentos específicos. Obviamente, daria ali uma olhada rapidamente nos temas do estudo de caso, né? Mais para frente a gente vai ver isso aí. São dois estudos de caso, cada estudo de caso com 20 linhas, Então, não são tantas linhas, então devem ser perguntas diretas, né? Assim, acredito que não vai demorar tanto, então se sabe a pergunta ali, já vai ser bem rápido para resolver. E depois eu iria para a parte dos conhecimentos básicos, né? É óbvio que isso é uma estratégia pensando mais nos pesos, de uma nota maior, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm uma dificuldade com o tempo, né? Eu sou uma delas, eu sempre tive, na prova da FCC, da CLDF do ano passado, eu chutei cinco questões de português, né? E graças a Deus eu consegui a maior nota na parte dos conhecimentos específicos, que foi o que me garantiu o primeiro lugar. Mas dessas cinco, eu errei quatro, né? Não foram todas, na verdade foram dez, né? Acabei de ser tão seis de português, mas com certeza se eu tivesse lido, eu teria ido bem melhor, porque chutar sem nem ler, né? Mas eu tenho muita dificuldade em relação ao tempo, sempre tive. E em relação a essa dificuldade, por mais que eu tenha treinado bastante, eu permaneço com essa dificuldade. Então, assim, também aconselho vocês a treinarem as questões sempre pensando ali, ó, três minutos por questão, três minutos por questão. Passou o tempo, pula, passou o tempo, pula. E aí depois volta e revisa se acertou, se errou. Porque na hora da prova é isso, né? Então, treino difícil, depois guerra fácil. Então, treinem já resolvendo as questões, já ali cronometrando, né? E pensando no tempo que você vai ter na prova. Porque na hora lá, você não vai ter cinco, dez minutos por questão, né? E perder ali um minuto numa prova dessa, de altíssima concorrência, né? É uma questãozinha que perde, que ali a pessoa fica sem posições atrás, né? Então, a minha dica seria essa. Com certeza, Bairro. E você, Amanda? O que você falaria aí se você fosse dar uma dica, assim, em relação a tempo exíguo? Beleza. Em relação à prova, né? Que a gente estava comentando. Gente, realmente, são ali 50 questões mais dois estudos de caso. É muito corrido. No caso de técnico, é uma redação ali de 20 a 30 linhas, no caso, né? E você tem que levar em consideração, que nem o Bairro estava falando, o peso, né? A parte específica tem o peso dois. Só que você não pode também deixar a parte básica totalmente para o final, porque se tem um mínimo, ele ia ser feito. Eu vi que o pessoal no chat perguntou qual que é o mínimo. Tem esse mínimo, sim. Não é por disciplina. É por grupo de disciplinas, né? No caso. Tem a parte específica, se a gente chegar a 50%. E a parte básica, 50% também. Então, não adianta também muito você arrasar ali na parte específica, conseguir gabaritar. E, às vezes, ser reprovado. Ou no estudo de caso, que também tem nota mínima. Estudo de caso, a nota mínima é 5. No caso, a média dos dois estudos de caso, pelo que eu vi ali no edital. E a nota mínima na redação, para o concurso de técnico, é 5 também. Então, você tem que estar bem treinado. E, para, assim, realmente fazer uma estratégia de prova, para que você acerte todos os mínimos. Mas, claro, para você ser aprovado ali, estar dentro, não dentro das vagas, né? Mas ser bem classificado, como é só cadastro reserva. Então, você tem que, além de atingir os mínimos, você tem que, realmente, ter uma nota além daquele percentual ali. Então, faça uma estratégia, tanto de estudo, quanto de prova, para você chegar e conseguir tirar esses mínimos e focar no que tem peso maior. Que, no caso, é a parte específica. Então, basicamente isso. Legal, Armanda. Bacana. Eu também, pessoal, queria dar uma dica para vocês em relação a tempo exíguo de prova. Não se apaixonem nem briguem com questões. Então, uma questão de conhecimentos básicos, ela vai valer o mesmo ponto, alguma de português, né? Vai valer o mesmo ponto do que aquela sinistra de raciocínio lógico, que até o arco vai demorar 5, 10 minutos para resolver. E essas questões, pessoal, acreditem, essas questões mais difíceis, mais capciosas, elas serão colocadas lá de propósito. A ideia é que você desperdice tempo com elas. Então, faz parte aí, pela via indireta do processo de seleção, tentar derrubar pessoas que não sabem fazer uma interpretação rápida ali. Olha, ó, essa questão aqui, ela está cabulosa demais. Vou pular e vou para a próxima, porque a próxima questão é aquela que é entregue de bandeja, que é para todo mundo acertar. Aquela questão que, se você erra, acontece o que o Bayron falou. Você perde 100 posições, porque todo mundo vai acertar essa questão. A mesma coisa lá no contexto dos conhecimentos específicos. Pegou aquela questão sinistra lá de direito administrativo? Cara, pula, porque a próxima vai ser tranquila. Vai ter aquela de constitucional, aquela de tributário, de previdenciário, que vai ser olhar e marcar. Não briguem com a prova. Para aproveitar esse tempo da melhor maneira, é claro, treinar muita resolução de questões, né? Agora, nesse pós-edital, muita resolução de questões, mas no dia da prova, não entrem em briga pessoal. Agora, eu só saio daqui depois que eu resolver essa questão. Não faça isso. Isso aí é perigosíssimo para você realmente comprometer todo o seu tempo disponível, porque, ó, 50 questões, nível superior, um estudo de caso, que vai ter duas questões, e no nível médio, você vai ter uma redação de 20 a 30 linhas para fazer. Então, o tempo vai valer ouro no dia da prova. Fique muito atento a isso. Beleza? Quer falar, Arthur, alguma coisa? Não, não, tranquilo. Só para complementar, né, em relação ao peso de português, né, em conhecimento específico, eu vi ali, tem mais ou menos 16 de 20 questões de português em vários dos cargos, né? Então, assim, 80% vai ser de português, do seu conhecimento básico. Então, assim, gente, a FCC, ela tem, assim, uma vantagem em português, eu acredito, assim, ela é uma banca muito repetitiva. Então, assim, a partir do momento que você está fazendo muitas questões, principalmente as questões de gramática, elas começam a se repetir diversas vezes. Então, se você pegar esse pós-edital e focar ali nas questões de português, com certeza vai conseguir, assim, gabaritar a parte gramatical, a de interpretação, você vai pegando o estilo da FCC com o tempo, mas, assim, você consegue chegar preparado e entender um pouco como os avaliadores da banca pensam também. Então, é legal você cair matando em questão, porque você vai ver, vai começar a repetir, repetir, para você tirar uma ótima nota em português e conseguir, assim, esses 80% da parte básica ali já garantido, né?